Música O paraíso como é belo e lindo A Guinara que ainda tá existindo Morreram, mas que tenha sido belo Me chamaram pra desempatar o duelo Então vou mostrar com grande clareza Lutar vazia em grande beleza Senhoras e senhores, Leone doce de um lado E do outro Deus Apolo Não te mata seu otário Todo mundo se impressiona com Deus que ilumina Ataque bem desesperado, deixa o cara anunciar Comportamento de animal, uma besta gritando Isso no fone é um pouco belo, típico de um humano Te conheço de algum lugar, não importa ter a punição divina Pois é capaz de me insultar, atitude nem um pouco linda Então ficou pronto porque eu pedi paz Estou te achando atrevido demais Mas calma, eu sei, você pode comigo Mas deixa de orgulho, se ajoelha vai Minha alma divina, são linhas adiante Que viram lá, escuram o ar Só o meu dia cintilante Só o meu dia cintilante Minha energia Acha que meus fios são inofensivos Deixa eu te quebrar, desfigurar com isso Então vem pra cima, animal Nós dois sabemos como vai acabar no final Isso não foi nem um pouco belo Tá ficando fácil esse duelo Quem selecionou meu oponente Utilizarão qualquer critério Apolo, Deus do Sol Bettingtina, uma lição Sou Deus de muitas outras coisas Mas tá te cegando a iluminação Eu sou a minha força Eu sou a minha força Lançando na minha mão Tá por um violão Isso tá muito lindo Seu Deus apoiou Seu Deus apoiou Carra o ar com a flecha O ambiente ilumino Ele pode te incomodar Subir na mão Tem que lutar Para eu parar de brilhar Melhor tomar cuidado Porque a base tá montada Aproveitar que tamo em ringue Vai ter box, cara quebrada Até que é bom pro mano Mas ainda nada belo Cai pra dentro Tá perdendo Tá perdendo Duelo Já percebi que tá cheio de problema Tá na hora de resolver essa parada Nossas desavenças Deixa pro passado Não quero lutar com a cadela alterada Fique como abelha ou igual borboleta Vai para Cê tá tomando Pro sacode Vou de mim na arena Pra ver se tem jogo Porque não tô te achando Meu pouco forte Subestimando o meu oponente Não Deixando as condições iguais Afinal não quero uma humilhação Quero algo lindo Se aproximar vai Então só anda pra frente E mesmo assim você vai perder Porque se distraiu É milho demais para você Já tá passando a hora mais rápido que o normal Se cego inseto soco, desfigura que brutal Isso não é esporta, isso é belo Pois pois a beira da morte acaba e sai da mão paixão Há muito tempo uma aldeia pra cata Um monstro gigante assola as áreas Então tu que é piton Eu fui chamado para te encher de porra Cai com o golpe e quer tentar de novo Amanhã tenta mais de novo, cai só com o soco Sobe somente com golpe, você cai diante a mim É meio a tudo isso, não consegue desistir Porque nasceu o odiado monstro que teme em tanto Mas calma, não somos tão diferentes quanto o Istabéns Grande Deus, Rony, potente não Cheguei aqui sendo um Deus qualquer O que conquistei foi treinando tanto Derramando sangue, sempre ficando de pé Sou exatamente igual a você Por isso que eu achei isso tão lindo Nunca foi sobre aparência, não Tô falando da sua alma Conheço a ti mesmo, agora eu ensino E Rony das que golpe lindo Mas vou vencer toda batalha Até graduar iluminação Até então Lançando na minha mão Dando com um violão E isso tá muito lindo Seu Deus após Se a música tocar Selar o ar com a flecha O ambiente ilumina E pode te incomodar Subi na má Você quer que lutar Para eu parar de brilhar Transcrição e Legendas Pedro Negri